Falando ainda, gente, em segurança pública, a gente fala agora a respeito daquele caso, né? Daquelas duas pessoas que morreram no bairro Guanabara na semana passada, no dia 9 de fevereiro, né? Duas pessoas morreram num confronto com os policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. O local já era conhecido aí pelos policiais como ponto de venda de drogas. Inclusive, na manhã do mesmo dia, uma das pessoas mortas no confronto já havia fugido dos policiais. Agora, esses policiais irão responder a um inquérito militar e o 2º Batalhão da Polícia Militar avalia se eles podem voltar às atividades nas ruas. O repórter Isael Espíndola foi até o batalhão para saber um pouco mais sobre este caso. Na quarta-feira da semana passada, em uma ação da Força Tática, Luana Bonini, de 33 anos, e Luiz Henrique Lima, de 21 anos, foram mortos por terem resistido à prisão. Sobre este fato, nós conversamos no dia com o Tenente Renato e agora a gente vai saber aí o que acontece agora com esses policiais após essa ocorrência. Tenente, esses militares, o que acontece com eles a partir de agora? Após esse tipo de ocorrência, onde ocorre o homicídio decorrente de oposição à intervenção policial militar, no mesmo dia os policiais eu retirei do serviço, apenas foi feito o registro, em razão do estresse ali, do trauma desse tipo de ocorrência gera. Foram apreendidas as duas armas, as armas de fogo correspondentes, dos policiais, para a requisição ali, pericial, para o exame pericial. Foram requisitados os exames periciais do local e o necroscópico, das duas pessoas que foram a óbito devido à oposição ali, à intervenção policial militar. E os policiais estão sob acompanhamento psicológico para verificar como eles estão após o trauma. Foi instaurado já um inquérito policial militar aqui pela instituição, para investigar como se deram os fatos. A gente quer a verdade real de como se deram os fatos. Nós temos a versão dos policiais, foram dadas, observamos ali cada um dos pontos. Só que a investigação vem para corroborar, para ver realmente cada detalhe que ocorreu no atendimento dessa ocorrência. Eu lembro que na época o senhor comentou ainda que durante a ação, eles resistiram à prisão. Tanto é que houve essa troca de tiros. E mesmo assim, foram acionados também o socorro a essas duas pessoas. Sim, exatamente. Após resistirem à prisão e estarem aí com arma de fogo, colocando em risco a vida dos policiais, foi feito aí o socorro, porque o objetivo da Polícia Militar é realizar a prisão e seguir os trâmites aí conforme está previsto na nossa legislação. Infelizmente, houve essa fatalidade aí de os dois forem a óbito. Tentamos o socorro, entretanto não resistiram aos ferimentos. Esses policiais que participaram desta ocorrência, eles também seguem agora um protocolo junto com o psicólogo? Enfim, qual que é o procedimento agora? Com certeza. Os nossos policiais ficam sob observação e fica sob análise aí após esse período dramático para ver se tem condições normais aí de prosseguir com o trabalho de outurno que nós realizamos. Então, caso venha aparentar qualquer tipo de problema ou a gente detectar algum tipo de trauma que ficou devido a essa ação policial, nós vamos retirá-los e mantê-los aí para tratamento psicológico, afastamento, até terem condições suficientes para voltarem às condições normais para trabalhar, inclusive, para o convívio com a família. Agora, Tenente, sobre esses dois aí, tanto a Luana quanto o Luiz Henrique, porque no dia do fato até um drone estava na casa dele, além de drogas, né? Existe a possibilidade desses dois também fazerem parte daquela quadrilha onde a Polícia Civil deflagrou a Operação Mavic, uma quadrilha que era especialista em jogar drogas dentro de presídios? Não posso, nós não podemos aí afirmar com toda certeza, mas realmente não descartamos a possibilidade de fazerem parte, né? Estavam fazendo parte dessa associação criminosa, visto que são aí faccionados aí ao primeiro comando da capital. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pelas informações. Volto aos estúdios.